Caralho, neguinho, vai deixar saudade pra todos seus parceiros, pra sua família, hein, neguinho Só sorriso na cara, sorriso no rosto sempre, moleque alegre, põe energia Ore por nós aí de cima, hein, neguinho, em sua homenagem eu vou tacar essa daqui na pista Te amo, Peito, descanso em paz, neguinho E DJ Peito De lembrar das coisas boas comigo foi só um momento bom Nessas ideias batia igual tá batendo agora o coração A vida é louca, a vida é louca, a vida é louca Simples menor, sorridente pra vida, que Deus conforte o coração da coroa Nada é à toa, nada é à toa, nada é à toa Que todos os nossos momentos vão, nada é vão, nada é à toa E o neguinho que cresceu sem pai Tinha o sonho de vencer na vida S2 meninos agora sem pai O que será dessas criancinhas? No meu rosto as lágrimas caem Dói meu peito, minha alma explica Peito favelado, sorria demais Precisa valor pra sua vida Espero te encontrar no sonho Quer me visitar, o que que aconteceu? Pra você partir meu mano E a única explicação vai vir de Deus Espero te encontrar no sonho Quer me visitar, o que que aconteceu? Pra você partir meu mano E a única explicação vai vir de Deus Peito, 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 peito Você vai deixar saudade na terra Família e pros seus parceiros Peito, 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 peito Você vai deixar saudade na terra Família e pros seus parceiros Tchau, tchau